Voltamos com o seu canal Esportes, lembrando sempre, estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, aqui pela NET, canal 25. Você também pode assistir as nossas reprises, que se espalham pela nossa programação, ou assistir pela gazetoweb.com, ou, se for mais moderninho, baixe o nosso aplicativo no seu smartphone e leva a TV Mar para onde você for. Se quiser também, pode interagir nas nossas redes sociais, vai aparecer aí agora, Instagram, Twitter, Facebook ou no YouTube. Perdeu alguma entrevista, quer ver algum dos assuntos que a gente tratou aqui? Seja no canal Esportes ou em toda a nossa programação, vá lá no nosso YouTube. Tem entrevistas muito boas lá, tanto aqui no canal Esportes, quanto no Bem Assim, no TV Mar News, no Conjuntura, no Canal Bang, no Canal Legal, no Momento Jurídico, no Algo Mais com a Ana Regina. Esqueci alguém? Não, esqueci. Deve ter esquecido que tem programa aqui só. Tem o James B, tem o James B, tem o muito mais, tem o Mais Estilo. Falta não o programa aqui, rapaz. TV Mar, a audiência, ó, subindo, bombando. Tudo isso sob o comando da nossa querida, tenciosa, meiga, Patrícia Barros, diretora de jornalismo. Meu amigo Márcio André, depois de rasgar a seda da diretora desse jeito, eu estou bem na fita, né? Já garantei, ao menos aí... Pelo menos a contraternização. A contraternização... Você não vai ter que... Patrícia, te amamos. Gostou? É. Para a Patrícia eu tenho muito carinho. Agora, para quem eu vou chamar a reportagem agora aqui? Gostar não, né, Lino? É traumatizado, né? Convivo, convivo por ser educado. É traumatizado, né? Convivo por sociabilidade. Marcou sua vida, foi lindo? Marcou, marcou. A gente, em comum, tem o mesmo nome, mas só isso. Esse cara que me fez uma das maiores raivas da minha vida. E não tem jeito, não consigo. Convivo educadamente. Contra ele outro dia, desce no supermercado, tal. Ele ficou de vontade aqui, né? Ficou, mas ele vai viajar. E aproveitou para viajar. Está igual a Viderlã, só curtindo. Só curtindo. Mas o CSA subiu, né? E o Viderlã? O Viderlã, correu do triatlo, correu mesmo, né? E de férias, né? De férias. Vai estar correndo? Vai nada. Vai acordar assim, 5 da manhã. Olha a bombinha. Rapaz. Rapaz. Fala mal dele, não fala mal dele, não. Rapaz. Eu defendo tanto aqui o canhão. Para com isso. Bicho falso. Para com isso. Olha, Viderlã. Be para a Série A. Amigos da TV Marca Ano 25, nós estamos sempre repercutindo as coisas positivas do futebol de Alagoas. E naturalmente, o acesso do CSA no último final de semana também trouxe marcas expressivas e históricas. Nós temos o prazer de receber aqui hoje no programa Canal Esportes, um dos principais personagens desta histórica campanha do CSA, que chegou a Série A no Campeonato Brasileiro. Mais de 30 anos que isso não acontecia para o futebol de Alagoas e, necessariamente, para a instituição CSA. E nós estamos aqui com muito prazer no apartamento do jogador Xandão, zagueiro, que já teve a oportunidade de ser importante também na conquista do título estadual, quando com aquela bicicleta fantástica acabou salvando a equipe do CSA de um empate ou até mesmo de um resultado que seria positivo para o rival CRB naquela oportunidade. Xandão, um abraço para você. Muito obrigado por nos receber. Obrigado. Obrigado por estar aqui conosco também na TV Mar Canal 25, no programa Canal Esportes e na nossa programação. Bom, o motivo da nossa visita aqui é uma entrevista descontraída com você, de uma maneira diferente. Quer estar sendo preparado depois dessa conquista de título para a sua carreira profissional, por exemplo? Foi muito importante chegar com o CSA na primeira divisão do futebol nacional? Bom, amigos da TV Mar, é um prazer mais uma vez estar recebendo. Da última vez pude ir lá na redação, estar fazendo uma matéria muito legal. Agora recebendo vocês aqui, é sempre um prazer, uma honra, as portas estão sempre abertas para vocês. E, poxa, a gente, né, primeiramente falar da alegria que é, né, poder estar fazendo essa história aqui pelo Azulão, né, conquistamos um título alagoano. Acho que se a gente fosse lá no início tentar imaginar um ano tão perfeito, de repente a gente não imaginaria que fosse assim, né. Eu acho que só seria melhor se a gente fosse campeão também, né, da Série B, mas aí eu acho que, né, o Fortaleza teve os méritos dele também, mereceu o título, mas eu acho que para o CSA ficou assim uma coisa até que, eu acho que nem o torcedor mais, né, mais empolgado de repente pensaria assim, poxa, que ano maravilhoso, um título estadual em cima do rival e conquistar esse acesso assim de forma, em segundo lugar, né, terminamos a competição em segundo lugar, então eu acho que foi um ano assim para o CSA maravilhoso. E nós jogadores, né, não falo nem só por mim, mas ficamos muito contentes, né, é uma marca também para a nossa carreira, né, para o nosso currículo, mas eu tenho certeza que assim como muitos viram a festa aqui na cidade, né, foi algo assim, não digo inexplicável, mas foi algo especial que aconteceu aqui nessa cidade, né, de ter parado, os sucedores, foi algo especial que aconteceu. Você já passou por algo parecido assim da sua carreira? Eu até fiquei surpreso, eu antes de vir para cá em Portugal, eu tive um acesso lá para um clube pequeno, né, da segunda para a primeira também, que foi o Aves, e eu não esperava lá também da forma que foi tido, porque é um clube, né, pequeno, com uma torcida modesta, pequena, mas no dia que nós tivemos um acesso lá, foi uma coisa assim também, lotaram o aeroporto, e chegamos lá, fez aquela fila de carro também na pista, e chegamos lá, tinha um palco com muita gente, muita mesmo, eu falei, poxa, de onde saiu esse pessoal? Porque foi mesmo uma coisa que nós não esperávamos, né, foi além daquela expectativa que a gente tinha, porque a gente não via, de repente, nem aquela torcida, aquele tanto de pessoas no estádio e tal, então foi algo também muito grande, mas comparado aqui ao CSA, não foi, até porque, né, pela torcida muito grande que a gente tem aqui, então foi algo mesmo assim que, até eu digo que mesmo nós sabemos da grandeza da torcida, mesmo nós sabemos aqui da grandeza do CSA, foi algo assim, a festa, eu digo, né, depois da gente vindo do aeroporto, foi até algo que nós não esperávamos, porque muitas pessoas, muitas, em toda rua, praticamente a cidade parou, a gente pode falar assim, mas foi muito bonito, eu acho que para todos nós jogadores, vamos guardar essa imagem também para sempre, porque, né, uma festa de um acesso, né, você diz aí já tantos anos, né, que não vinha esse acesso para o CSA, que o CSA não disputava essa Série A e a gente pôde, né, de certa forma, coroar nesse ano esse acesso e poder ver essa festa linda que o torcedor fez e eu acredito que não vai acabar, não acabou ainda, essa festa vai até começar a Série A o ano que vem e vai ser uma festa aqui também, todos os jogos da Série A, o torcedor tem que desfrutar muito isso, né, vai vir, poxa, até algumas pessoas, né, de São Paulo, sou de lá, brincam comigo, poxa, não tem futebol em Alagoas, não tem futebol em Maceió, né, brinca assim, eu falo, agora vai ter, o CSA trouxe, se não tinha, que já tinha, com certeza já tinha, né, isso é uma brincadeira que eles fazem, mas se não tinha, então agora o CSA trouxe o futebol para cá, porque vai vir Flamengo, vai vir Corinthians, vai vir todos os times para cá, jogar aqui também, algo novo, né, se a gente for falar que não, mas, em certa forma, um aumento muito especial para o torcedor do CSA. Aí eu pergunto para você, Xandão, o que foi determinante nesse CSA? Muita gente falava que o time não tinha tanta qualidade assim, que tinha limitações, muita gente também não acreditava que o CSA todo ia chegar a esse acesso e falava até antes da competição, o CSA vai lutar para permanecer e vai ser isso no máximo. O que é que pesou nesse tipo do CSA em relação às outras equipes, na sua opinião? Não digo que foi um combustível, porque nós também sabíamos da dificuldade, né, que seria essa série B, desde o início, né, mas aí eu coloco também o quanto o fator Deus foi importante para nós, porque nós temos ali os nossos momentos, né, de cultuar a Deus, de fazer as nossas reuniões, de ter o nosso momento ali, né, Então eu acho que nós sempre acreditávamos, a gente sempre tinha fé que a gente poderia conquistar esse acesso, que a gente poderia conquistar essa marca, mesmo sabendo que tinha outras equipes com um orçamento muito maior, que já tinham participado da Série A, que eram favoritos, né, ao acesso, mesmo sabendo de tudo isso, a gente sabia onde a gente podia chegar e de passo a passo, né, a gente foi conquistando isso, fizemos um primeiro turno, acho que impecável, com uma derrota só fora de casa, e depois, no segundo turno, a gente acho que conseguiu levar ali, pela dificuldade também, né, as outras equipes que estão mais embaixo, você vê uma reação de um Goiás, eu acredito que a gente pôde, né, através também do trabalho do nosso professor, sempre, né, puxava a orelha quando tinha que puxar e dava moral quando tinha que dar moral, eu acho que teve muito bem esse controle para que nós pudéssemos, né, chegar até o último jogo com chance de acesso e assim foi feito e assim conseguimos, né. Você citou Deus como um ponto importante para esse momento do CSA, diante de tanta desconfiança que o CSA tinha, mas o caminho não foi só marcado por flores, né, nessa caminhada, vocês precisaram, como atletas, não só a diretoria, mas vocês precisaram gerenciar algumas crises, como, por exemplo, a saída do Balemão, outros jogadores também que não conseguiram render, como é que vocês gerenciavam essas crises entre si, vocês jogadores, hein, Alexandre? É, a gente sempre disse, né, que o nosso grupo era muito bom, né, a gente tinha um grupo muito bom de trabalho, né, e assim, aconteceram algumas coisas, né, internos, alguns problemas, isso acontece sempre em todos os clubes, todos os anos, isso é uma coisa comum no futebol, às vezes sempre acontece algum fato assim, mas a gente sempre reagiu muito bem ao que aconteceu, tanto negativamente como positivamente, então a gente tinha essa, tanto é quando a gente tinha uma derrota, a nossa equipe, ela tinha uma força de reação muito rápida, dificilmente, eu acho que só aconteceu uma vez da gente ter duas derrotas seguidas, e sempre que perdia, a gente já recuperava, já ganhava o jogo, tinha um empate indigesto, a gente ia lá e voltava a vencer, então isso também fez parte dessa trajetória do azulão, né, e aconteceu alguns fatos assim, né, alguns jogadores que saíram, outros também que não conseguiram, de repente, render o esperado, né, pelo fato de já ter jogado em grandes equipes, já ter, né, uma passagem muito bonita no futebol e grande, né, e às vezes aqui chega, as coisas não acontecem da forma que a gente quer, mas o grupo sempre tinha confiança também nesses jogadores, né, a gente sempre sabia que podia contar com eles, e eu tenho certeza que foi muito importante todos, cara, assim como o Berola chegou, né, veio de férias, né, tinha toda uma dificuldade também de adaptação, e estava em outro país, né, em outro futebol, e chegou e pôde ajudar a gente na hora certa, no momento certo, né, você vê o Hugo Cabral também, que foi muito criticado pelos torcedores, e quando foi necessário, no momento certo, também correspondeu muito bem, nos ajudou aí com gols decisivos, né, então o nosso grupo, acho que ele soube responder na hora certa, a gente passou por momentos difíceis, a gente passou, né, por momentos assim que, de repente, gerou uma dúvida para o lado de fora, né, para o torcedor ou para algumas pessoas, de repente, acharam que não daria, mas lá dentro a gente sempre sabia e tinha convicção, depois que a gente conquistou ali a meta da permanência, a gente tinha convicção que a gente poderia e tinha grande chance de conseguir esse acesso, então não teve nenhum momento assim, uma dúvida nossa internamente, a gente tinha convicção e sabia que Deus, ele estava abençoando o nosso trabalho e que a gente poderia conquistar, então a gente tirou as coisas negativas que poderiam nos afetar, minimizamos o máximo aquilo que, de repente, viraria crise em outro lugar, e assim, conseguimos, né, de certa forma manter um grupo muito bom até o final, e reflexo disso é terminar o ano assim, com todos os altos e baixos, né, que a gente teve, podendo se abraçar ali no último dia e olhar no olho e, poxa, respeitar cada um e acho que isso não tem preço no futebol, acho que isso é o mais gratificante, você poder entregar, entregar assim, né, chegar no clube no final, entregar o seu trabalho assim, ó, poxa, foi muito bem feito, a missão foi dada, a missão foi cumprida e os jogadores estão aqui, comissão técnica, diretoria, todo mundo, se abraçando, obrigado, né, e, vida que segue, a gente vai, né, é, assim, tem aquela, aquele ar de dever cumprido mesmo, né, aqui, de colocar o CSA na primeira divisão, e tenho certeza que todos ficaram muito felizes com isso. Beleza, ó, vedoso de xandão aqui, os caras já fazem na maldade comigo isso, que o cara foi fazer a entrevista e faz uma entrevista de 20 minutos. Viderlan, tem troco, viu? Tem troco. Hoje a gente passou os primeiros 10 minutos dessa entrevista exclusiva aqui para a TV Mar, fomos até o apartamento do Xandão, o cara é gente boa, o cara fala bem, explicou aí tudo o que fez, o que tudo, o que todo o elenco fez para essa ascensão azulina para a Série A. Mas tá bom, ó, verdosos do azulão, por hoje, ó, chega. Vamos falar do Clube de Regatas Brasil? Este sim, ó, ó, tá no coração. E não me olha assim não, viu, Márcio? Não faça essa careta não. CRB, ó, no coração. Entendeu? Se ligue. No seu, né? No meu. E num monte de gente. Num monte. A minoria. A minoria pra você, hein? Minoria pra você. Agora o torcedor regateando, ele vai na boa. Ele vai na boa. Já? Claro. Ele não, ó, torcedor que gosta de sofrer, ele fica... É o azulino. Torcedor do CRB gosta de alegria. Entendeu? Gosta de comemoração. E o torcedor do CRB já tem muito o que comemorar. Sabe por quê? Ó, dois novos reforços anunciaram aqui, ó. Claudinei e o goleiro Edson Mardin. Mardin, continuam no CRB. Ok? Planejamento tá começando. Ainda não tá definido quem será o futuro presidente. Ainda tá ali nebuloso. Tem até o final do mês pra gente decidir aí quem será o futuro mandatário do CRB. Mas vai aparecer. E você vai chorar. Por quê? Vai ser um time de Série A perdendo pra um time de Série B. Aí, meu amigo, aguarde. Aguarde. Porque quem vai rir por último sou eu. Sou eu e toda a nação regateana. Claudinei jogou bem, estilo defensivo aí. Acredito que chega, permanece pra somar. Permanece pra somar. Isso aqui, não foi o que fizeram ano passado que trouxeram aquele feijão. Jogador. Jogador. Só sabia, tá em rede social. Piadinha de rede social era com feijão. Trouxeram o Williams. Que foi do Flamengo, do Corinthians, do Cruzeiro. Jogador aposentado, fim de carreira. Barqueiro. Veio e terminou da forma que terminou. Saindo pela porta dos fundos aqui do CRB. Então, acerta com o Claudinei. Acerta muito. Edson Marten acerta também. Vamos ver aí se fecha com o João Carlos, que é o goleiro que a torcida quer. Meu amigo Max, aproveitar aí que você está no comando da nossa mesa. Entra no Insta oficial do CRB. Vamos ver se tem alguma notícia de última hora vindo lá do... Eu já ia falar besteira. Polino. Eu já ia falar besteira. Rapidinho, sabe qual a maior baixa? Vindo lá do Ninho do Galo. Sabe qual a maior baixa do CRB? Qual? Diga. A saída do presidente Marcos Barbosa. Correto. Se ele de fato sair... O Marcos Barbosa. O Marcos Barbosa. Não, mas ele vai... Se ele vai ficar ali... Ele mudou o CRB. Mudou. Mudou para melhor. Para mim. O melhor que o CRB já teve foi o Marcos Barbosa. Mudou para melhor. Não é? O CRB estava praticamente falido. Cinco títulos. Cinco títulos. Nesses últimos dez anos. Cinco. Entendeu? Eu tenho muito que comemorar. Menos de dez. Menos de dez. Teve ali um tropeço frente ao Coruripe. E depois outro tropeço frente ao CSL. Sim. Mas foda isso aí. Marcos Barbosa. Resgatou. Está na Série B. Está deixando o clube aí na Série B. Para mim foi o melhor presidente. Coloca o insta do Galo aí. Meu amigo, o cara veio com notícia verra. Notícia verra, rapaz. Todo mundo já sabe que o Roberto Fernandes é o técnico. Ficou. Entendeu? Ficou. Olha aí, ó. Olha aqui. Olha a pista. Olha a pista. Marcos Barbosa em reunião com o presidente do Conselho Fernando Paiva. do comitê gestor e o conselheiro Kennedy Calheiros. Conselheiro Kennedy Calheiros. Já foi presidente do CRB. É empresário de sucesso. É apaixonado pelo Galo. As empresas dele funcionam muito bem porque ele usa de planejamento, inclusive planejamento estratégico. É o presidente da associação comercial. Olha aí. Olino. Olha o vento. Ele teve um desempenho melhor que o Marcos Barbosa quando foi presidente? Não teve tanto tempo para trabalhar, tanto quanto o presidente Marcos Barbosa. Eu acho que o CRB deveria... O CRB, olha o vento. O Claudinei já ficou em uma reunião que contou com a presença do presidente Kennedy Calheiros. Será que as entrelinhas estão definidas? Cuidado, viu? Provavelmente, né? Se for o Kennedy Calheiros... Cuidado. Cuidado com o que, Lino? Responde, responde, Lino. Sua Série A... Cuidado. A Série A está lá, em 2019. Série B não joga a Série A. Não, vai jogar a Série B. Vamos torcer para que ele suba, né? E não faça o que vem fazendo nesses 25 anos, lutando para não cair. Tem que subir, né, Lino? Você viu o Thiago passando ali? Vi. Um vulto, né? É, um vulto. É. Vamos encerrar? Não, não. Voltando com o CRB. Falando do CRB? Eu acho que o Marcos vai embora deve... Olha o cavalinho do CSA. Por que o cavalinho do CSA está aí? Vocês estão falando do CRB, Lino? Por quê? Por que os caras estão de brincadeira comigo? Será que o CRB tem algum cavalo? Rapaz, se eu tiver um passa-mal aqui. Se eu tiver um pico de pressão aqui na frente das câmeras. Lino, o CSA está com um cavalo. O CRB tem cavalo? Ainda não. Não estou... Estão me ligando aqui. Oi? Está pedindo... Está pedindo... Não, Rafael, não. Está pedindo o cavalo do CRB, é... Eu vou... Isso, eu quando vejo isso, já é armado desses caras para o meu lado. Perguntar para a produção se tem cavalo do CRB. Isso aí está com cara de cocô. Vou perguntar se tem cavalo do CRB aí. Estão pedindo, Lino. Não vai ter cavalo... Não tem cavalo do CRB? Não tem. Por que não tem? Deixa disso. O CSA, quando estava na CRB, já tinha cavalo. Não, mas era fácil. Era paraguaio. Não tinha. Era paraguaio. E por que o CRB não pode adotar um cavalo? Por que o CRB só vai ter cavalo se subir para a Série A. Mas o CSA não tinha cavalo, estava na CRB. Não. Já tinha um cavalinho. E agora? Era feio. O CRB pode adotar... Sim, mas... Pode adotar um... Adotar nada. Um cavalo feio. Não tem adotar nada. Não vem com essa história. Produção, tem cavalo do CRB? Tem. Tem. Mostra aí o que eu fiz agora para ver o cavalo do CRB. Que lindo. Muito engraçado. Estou morrendo de rir. Só vocês, azulinos, que gostaram dessa piadinha. Já é um começo, né? O CRB pode subir com esse cavalo também, né? Custa nada, né, Lino? Tem que apostar. Olha, esse tipo de brincadeira. Eu vou agora para uma reunião. Vou terminar o programa. E a gente vai fazer uma reunião ali. É o segundo dia seguido que tem brincadeirinha aqui comigo. Vocês querem me fazer passar mal, hein? Rapaz, isso não se faz. Lino. Esse é um programa divertido, bem humorado, cheio da resenha, mas também tem limite. Já pensou se eu passo mal aqui? Passa não. Lino, por que não muda casaca? Aí ia passar bem, né, Lino? Passaria bem, falaria melhor. Golfinho? Não, azulão. Golfinho? Por que golfinho? Que vai vir. Vim, sobe, faz uma gracinha e mergulha. Essa mesma gracinha aconteceu da Série C para a Série B. Certo. Foi. E alegavam que seis pontos já estariam garantidos. Vai acabar. Garantido de hoje. Subiu, mas não ganhou do Série B, né? Tá, então... É, então tem que voltar para a Série B. E vai perder no alagoano. Tem que voltar para a Série B. Aguarde e confie. Beleza? Vamos encerrar, tá bom, pegar o papá Chegou? Chegou, chegou, chegou Amanhã tem mais CSA? Amanhã tem Amanhã a gente não vai falar de futebol Aqui, ó, a gente ficou falando de futebol Esqueceu de falar que as meninas do handebol Já subiram Já vão jogar o Mundial Ganharam ontem de lapada do Paraguai Mas isso aí já não é nada Já era esperado, né? É tipo o CRB ganhar do CSA É esperado Eu vi esse ano Esse ano ficou não igual, pô Não igual? Como o CRB não era bem? Eu fiquei sem ver CRB jogar contra o CSA CRB ganhou uma O CSA ganhou outra Tirou o Tetra Certo O CRB ainda ganhou Da primeira fase Ganhou da primeira fase Aí ganhou uma na Copa do Nordeste Ganhou na Copa do Nordeste Vocês foram pra onde Na Copa do Nordeste? Pra Cantinho Não ficou Fernando Aí na Série B Jogo A CSA ganhou uma na Copa do Nordeste Ganhou 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 na Copa do Nordeste